Hoje é dia do que? Clipe! E peraí, oi meus boiadeirinhos, mais um vídeo pra vocês, pra quem não conhece, eu sou a Fria Boiadeira Você é quem? O Indy É isso, porque a Giovana saiu do meu lado, então é o Indy que tá aqui, né? Hoje é dia de clipe da música sua com a? Giovana Martins Então vamos lá atrás dela, vamos lá, vamos lá atrás dela Giovana Martins! Gente, olha aqui a balança, olha as gatona Olha a boiadeirinha, tchau, tchau gente, tchau, tudo por Deus, tá? Tá isso gente, vai antes de vocês acompanhar nosso vídeo Os homens não precisam levantar pra mim sentar não, tá? Eu não ligo de inter Olha, o Enzo vai tá de boiadeiro hoje Rafinha, o Enzo vai tá de boiadeiro Tá de boiadeiro? Será que a Rafinha vai gostar dele de boiadeiro? Não, não sei não, hein? Ah, vocês nunca gostam dele de jeito nenhum, né? Vai ficar um bitãozinho Vai ficar o quê? Um bitãozinho Então gente, acompanha esse vídeo até o final que vocês vão ver o Enzo de boiadeiro hoje Ele tá passando de tapete o seu coração Tomate pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Vai manter nós Sobrava Esqueci Perdeu, perdeu, foi, foi Olha, eu acho que tão cantando a música de vocês ali, ó Essa música? Que música? A música nova de vocês do Enzo Ah, é verdade Próximo clipe é a música de vocês, hein? O próximo clipe é de vocês, hein? Mas o Enzo não vai poder encostar na Rafinha no clipe Por quê? Não vai poder encostar na Rafinha? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê não, ué? Não pode Fiquei sabendo que nesse clipe aí vai ter até beijo da Rafinha com Enzo Eita Eu não tô sabendo de aula Aham Eu não tô sabendo de aula 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 Mas quem não tem Tem inveja de quem tem E quer matar quem tem Não, cara, volta pra mulher Minha de vermelha Deixa eu ver Mais boca Me chira de vermelha Que soltada Bora pra parte 2 do clipe? Bora! Bora! Vamos andar de cavalo? Não! Vai? Não, porque ela é boiadeira da Shopee Ô meu Deus, Fran Chamou-se de boiadeira da Shopee A Fran tava no outro vídeo lá falando que agora eu ia ser Patricinha Esqueceu? Mentira? Você nunca vai deixar de ser boiadeira? Não! Não! Nunca diga nunca! Nunca diga nunca! Nunca não sofre Tô surpresa com você Nunca não sofre Luta, volta pra sofrer Tem que formar malra Tu vai ter que aprender Como é que tá aqui? Não sai Não sai Tem que ter essa aqui, hein? Tá, eu não posso andar mais Até essa risca aqui, ó Tô indo pra trás Até aqui? É Ah, você vai andar E eu vou ficar girando Tá Vamos lá? Você vai ficar girando? É, vai ficar pra ele colocar pra cá Ah, tá Tá incomodando as pernas longas aí, Fran? Tá Oh, meu Deus De ação a cara dela Já tá brava, ó Tô, tô Vai Eu não sei Eu não sei Tá me procurando pra te ajudar Eu criei filha minha Pra sofrer por besteira Te criei, foi na roça Eu te fiz boiadeira Não vou ser mais bobinha Vou ficar mais ligada Vou sair dessa força E cair em amagacê Eu criei filha minha Pra sofrer por besteira Te criei, foi na roça Eu te fiz boiadeira Não vou ser mais bobinha Vou ficar mais ligada Vou sair dessa força E cair na bagaceira Eu criei filha minha Pra sofrer por besteira Te criei, foi na roça A Giovanna e o Miguel estão brigando Por que será que esses dois estão brigando? Ela tá lá na frente e ele atrás, ó Por que que eles estão brigando, Franciele? Olha lá Já pensou, ela empurra o menino no carro rolando aqui embaixo? Fran? Por que que eles estão brigando, Fran? Não sei Eu acho que é porque ela tá com fome Meu Deus, gente E ele não deixou comida pra ela Olha lá que brigada Ele come muito feijão, tá, gente? Nunca faz feijão com ninguém Hoje nem tem feijão Só tem arroz, vinagrete e churrasco É, vinagrete Vinagrete, que vinagrete, o quê? E olha, ele também come Vai lá, vai lá, Fran Vai lá conversar com eles pra faziguar isso aí Eu não vou gastar meu tempo subindo tudo isso daqui, não Você vai subir de qualquer jeito Vai, sobe correndo, Fran Vai, Fran Miguel Oi Enfim, por que que você e a banheira dela tava brigando? Porque ela comeu meu vinagrete Ela sabe que eu não gosto disso Toda vez que ela comeu minha comida Não deixou pra você? Nem um pouquinho, nada Nada Ela comeu tudo Eu vou te desmentir agora Mas você que tinha que deixar pra ela, irmão Mas a gente combinou Você é o cavaleiro Mas eu coloquei um pratão desse tamanho pra ela Ele engoliu tudo Foi até o prato junto É? E você põe mais, então Eu vou ter o jeito que eu vou pra sempre Eu vou te desmentir ele Porque tem um monte de vinagrete ali na bacia Deixa eu ver Deixa eu ver Um monte de vinagrete e você brigando com a de vinagrete Ai, a vinagrete aí Vai agora, come É tomate, eu não gosto de tomate Nossa, eu te fiz bolhadeira Não vou ter mais bovinha Olha o Renan tentando pegar a coreografia Miguel, também precisa pegar E a roupa dele ficou bem legal A cor Pra sofrer por besteira Te criei foi na rocha Fiz boiadeira Não vou ser mais bovinha Não, não tem algum Mas tem que rebolar Olha aqui, Miguel Deixa eu contar pra Giovana Que você tá aí Me saiu na coreografia Muito perto da Rafinha Você tá ligado? Tá bom, pode fazer Ô, Enzo! Faz agora É, Miguel Vem aqui, chama o Enzo aqui Pelo amor de Deus Porque eu sou um homem fiel, entendeu? Eu não faço essas coisas erradas Eu acho que é bom, viu, senhor Entendeu? É isso aí, tá certinho Eu gostei do Enzo De boiadeira Eu gostei Renanzinho também Ó, Renan Pois uma camisa xadrez Já acha que é boiadeira De tensa Putz Miguel Salles Tá um perfeito cantor Aqueles cantor de barzinho Você é um cantor, né? Sabe, eu vou ter um calça na piscina Rapaz, você já tá me estressando hoje Fica aqui, Dr. Miguel Renan Qual que é o mais bonito? Renan Miguel Salles Ah, o Enzo Rapinha Fernandes Tá mais linda Rapinha, deixa o Enzo Rapinha Fernandes E aí, me siga, Dr. Alta, tá mais linda aqui É que nós tava falando dos meninos É, tchau, tchau Meninos Meninos Meninas 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 A roupa de vocês tá quase igual Quase não, é igual A mão da faixinha é presilinha É, e os dançanéis É, é igual, verdade Como é que faz? Ai, meu Deus Você cuspiu na meia bota Que que é isso, ó A Rapinha ficou com nojo, ela vazou Ei, filha minha Pra sofrer por besteira Ei, Zui, você já pegou a dancinha? Eu já Então vai lá mostrar, vai, seu talento Não posso tirar Não, 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 não Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Olha o Enzo O Enzo Gente, a coreografia não é assim O Enzo sensualizando Ai Ô Miguel, ô Miguel Jogê não tá, apertei, fica assim Ô, Giovana É diferente Não é que é, porque ela faz de novo Ó Faz de novo Hoje eu vou ensinar você a arrochar, entendeu? Porque agora você tá caindo Você tem que aprender a arrochar Eu não tenho Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar, menina Tchau que dançar, ela arroça Vai Vamos dançar com a menina da bota Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vim aqui dançar na roça Vou dançar com a menina da bota vai, vai, tô gravando vai, vai Fran não dá não dá por causa do chapéu ela não consegue olhar tem que tirar o chapéu pra olhar você tira o chapéu e dá tchau um, dois, vai tá jogando com medo do drone olha lá, onde vocês largaram o chapéu pra correr com medo do drone, olha lá chapéu é caro, viu se ferrou tá cansada, Fran? sim chega, né? bolso pra dentro, Fran precisa mostrar pra todo mundo que você não tem dinheiro tá tudo no Pix eu tenho dinheiro, eu tenho 20 reais agora tá no Pix agora tem 20 reais agora olha que não chegou 20 não olha pra tia eu subi muitos imagens olha lá, ó de quem que ela recebeu mensagem que tá rindo toda alegrinha ali, ó a sua esposa tá dando risada ali também não, mas a minha esposa pode dar risada quem não pode dar risada é a sua mulher olhando pra outra aí, ó você já aceitou que ela é mulher dele? é, né? tem que aceitar fazer isso você deixou a gente namorar agora? não, não é que eu deixei, né? você foi intrametido e tá namorando ué, como assim? ó, vou falar um negócio aqui quando eu realmente deixar o namorar que a Giovana Boiadeira eu vou pedir ela em namoro mas já tá tudo no esquema, tá? então pode pedir ele em namoro agora? pode pedir, eu tô deixando você é homem de verdade de pedir ali em namoro? você quer que eu peça agora? mas a aliança não tá aqui problema é seu, depois você arruma a aliança então beleza ela não vai aceitar sem aliança nem pede, ela não vai aceitar sem aliança é o que eu tô falando pra você você não tem atitude, por isso que eu não quero você, Camille não, você quer que eu vá agora? eita, eita, eita eu vou brigar com isso gente, vamos terminar esse clipe, vai? vamos, vamos bora, 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 bora ó, o Renan pegou a dancinha, ó vai, bora, bora os últimos retox ó, todo mundo no foco ali no Thomas ali, ó pra nós começar o dono do morro mandou, tá mandado foco, galera e aí, e aí, a câmera foi, hein vai pra você que quis se apaixonar agora que tu vem sofrer tá me procurando pra te ajudar meu cria, eu fui ler minha pra sorpreter, é tão besteira te cria, eu fui na roça eu te fiz boiadeira não, assim, vai poder vou ficar mais ligeira vou sair dessa forma descarregando O clipe finalizado com sucesso. Finalizado com sucesso. Acabou, acabou. Vai ser hit? Não. Vai ser hit? Aonde você quer levar minha filha? Tem uma casa ali, uma casa nova. Vou mostrar para ela a casa nova. Não, não quero ficar de casa nova, não. Meu Deus do céu. Mais um clipe da Franzinha com a Giovana finalizado com sucesso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. E agora eu pular a piscina que eu não mereço. Você vai pular? Você vai pular?